Muitos conhecidos e amigos meus, alunos, professores e outros amigos me perguntam a tua rotina de treino se adapta ao teu horário de trabalho, se adapta à tua vida ou você se adapta à tua rotina de treino? Muito bem, até eu procurar um profissional adequado, eu adaptava a minha rotina de treinos à minha vida. Eu não modifiquei a minha vida por causa da minha rotina de treinos. Então eu treinava entre a aula da tarde e a aula da noite, ou treinava de manhã quando eu não tinha aula de manhã num determinado dia, ou treinava à tarde quando eu não tinha aula à tarde, mas se eu tinha atividade durante o dia inteiro eu encontrava alguns minutos para treinar. Corrida de rua é bastante interessante porque você, primeiro, você não precisa de uma quadra esportiva ou de uma pista atlética para treinar. É claro que existem aqueles que gostam de correr na rua, que gostam de correr numa pista atlética e outros que gostam de correr numa esteira, numa academia, ou numa esteira em casa, ou num clube. Eu prefiro correr na rua, eu gosto mais de correr na rua. E a Universidade de Passo Fundo tem um amplo espaço com ruas bastante largas, com um espaço bastante adequado para correr na rua. Além de ter uma pista atlética onde eu possa fazer alguns treinos específicos. Quanto tempo você gasta para correr? Quanto tempo você gasta nos teus treinos? Bom, corrida de rua é interessante. Se você não está seguindo uma planilha, está correndo apenas por prazer e por saúde, você precisa de poucos minutos para correr. Você não precisa de muito tempo. É claro que você pode pegar, fazer um treino de 15 minutos. Quando eu fazia um treino de 15 a 20 minutos, eu gastava em torno de 5 minutos para me preparar para o treino, colocar uma bermuda, uma camiseta e os tênis, meia e tênis. E saia para correr durante 15 a 20 minutos. Após a corrida, eu fazia um desaquecimento de 5 minutos e depois ia tomar banho, me vestir e estava pronto para o trabalho. Gastava em torno de 35 a 40 minutos e eu estava pronto para o trabalho novamente ou para qualquer outra atividade. Portanto, é uma atividade que você não precisa de um grupo grande. É muito bom treinar com outras pessoas juntos, é interessante treinar em grupo, seja grupo de duas pessoas ou grupos maiores, mas é possível tranquilamente treinar sozinho e gastar aí de meia hora a 40 minutos num treino e você está pronto para as outras atividades. Ou seja, é possível sim encontrar no dia, durante todas as suas tarefas, 40 minutos para você treinar. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, deixe seus comentários que eu irei responder, as suas sugestões que eu irei conversar com vocês e se inscreva no canal. Ligue a sinetinha para receber as notificações dos novos vídeos. Um abraço e até a próxima. Rumo aos 42 quilômetros! Ligue a sinetinha para receber as notificações dos novos vídeos. Ligue a sinetinha para receber as notificações dos novos vídeos. Ligue a sinetinha para receber as notificações dos novos vídeos. Ligue a sinetinha para receber as notificações dos novos vídeos. Ligue a sinetinha para receber as notificações dos novos vídeos. Ligue a sinetinha para receber as notificações dos novos vídeos. Ligue a sinetinha para receber as notificações dos novos vídeos.